Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu acho que vocês já estão percebendo, né? Não precisa falar muito. Apesar do Atlético ainda ter chance de classificação para a próxima Copa Libertadores da América, eu acho muito difícil essa possibilidade se concretizar. Eu acho que o clube já deve ou deveria estar pensando em 2024 e aqui no canal, que é o lugar onde eu tenho controle, eu acho que já dá para perceber que a gente abriu esse portal para 2024, a gente já concentra nossas atenções para 2024 porque é um ano importante por causa do centenário, um ano histórico, um ano de reconstrução, um ano que a gente precisa voltar para Libertadores, um ano que a gente precisa não cometer os erros que a gente cometeu em 2023. Por isso que eu acho que 2024 é uma extensão de 2023. em 2023 a gente errou. Mas os erros de 2023 vão estar assombrando 2024. E talvez isso seja necessário para que eles não sejam repetidos. Mas não dá para aceitar mais erro de planejamento, não dá para aceitar mais erro em utilizar o campeonato paranaense de uma maneira inútil para o grupo principal e não dando possibilidade para o Atlético revelar jovens jogadores e cansando o grupo principal pelo excesso de datas. Então, assim, 2024, querendo ou não, é um recomeço, mas a gente leva toda uma bagagem. A gente leva todos os erros que levaram a gente até uma temporada frustrante em 2023 junto para o Centenário. E eu acho que o Centenário tem chance de ser um grande ano para o Atlético. Porque a gente vai ver aqui os jogadores que têm que ficar para a temporada que vem. E o fato da gente perceber que a gente tem muita gente boa para ficar, isso não significa que a gente não precisa de reforços, mas que a gente tem muita gente boa para ficar, mostra que, mesmo numa temporada de turbulências, o Atlético, ele tem um bom time, o Atlético tem bons jogadores. E, querendo ou não, a gente não teve tão distante dos momentos de brilho. A gente teve em mata-mata de libertadores, a gente teve em fases finais de Copa do Brasil, a gente teve em um primeiro pelotão de campeonato brasileiro, no máximo, um segundo. Então, eu tenho muito isso na minha cabeça. Se fazendo uma temporada de tantos erros a gente teve ali, imagina fazendo uma temporada não cometendo tantos erros. Porque os erros, eles vão acontecer. a gente tem que vigiar e cuidar para não ser tantos erros. Beleza? Seguinte, rapaziada. Eu vou botando aqui por setor para a gente tendo um controle melhor. E aí eu vou dizer para vocês, pô, merece ficar? Não merece ficar na minha visão. E o primeiro, eu vou botar aqui de amarelinho no gol, eu vou botar os quatro goleiros. Acho que, assim, a gente tem uma situação no gol que é eminente venda do Bento. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente já tem três goleiros muito bons. Eu vou botar o Gabriel Pereira como GP, tá? Senão vai ficar muito grande aqui. Vai dar até que botar os zagueiros nessa nessa proximidade. E eu vou botar o Léo Link de Léo L. Cara, acho que a gente tem quatro goleiros jovens de potencial. Eu acho que a gente chega para a próxima temporada com um cenário que é o Bento não sendo um goleiro absoluto para 2024. A gente tem essa dúvida se vai ficar ou se não vai. Mas a reta final do Bento, ela abre uma porta. Não sei se essa porta vai ser preenchida pelo Léo, não sei se essa porta vai ser preenchida pelo Micael. Mas, querendo ou não, é uma porta que está aberta. Mas, de qualquer maneira, eu ainda entendo o fato do Léo Link ser esse goleiro titular. Mas são três reservas ali de potencial. Ah, Thiago, mas se falou do goleiro Santos no Atlético em 2023, você contrataria um goleiro mais experiente para ter como opção? Cara, eu vou ser bem sincero que eu não sei se eu contrataria, não. Eu não sei se eu contrataria, não. Mas, se for o caso, aí a gente olha para o mercado, principalmente pós saída do Bento, se realmente se concretizar. A gente tem que ver se as propostas para o Bento, elas permanecem, elas vão chegar novamente. Muita expectativa em Micael, muita expectativa em Léo Link, dois goleiros muito jovens e de muito potencial. Micael teve uma trajetória até mais bem sucedida na seleção, campeão pan-americano, participou do sul-americano no começo do ano, sendo convocado constantemente pelo processo pré-olímpico ali do Ramon Menezes. Então, assim, interessantíssimo o ano do Micael, um ano de crescimento profissional. Deve ter mais oportunidade na temporada que vem e o Léo acho que fez uma temporada fantástica. Enquanto teve a disposição, enquanto foi exigido, o Léo foi muito bem, assim. O Léo, em média de atuação, ele tem uma temporada melhor que o Bento. O Léo, em média de atuação, foi mais decisivo que o Bento. Porque foi uma temporada de altos e baixos. Um primeiro semestre excelente do Bento e um segundo semestre bem abaixo. Mas tem várias explicações, lesão e tudo mais. Acho que gol é isso. Acho que a gente pode contar com esses quatro caras no gol. Eu vou pra uma posição... E não liga pra numeração, não, tá, rapaziada? Eu vou pra uma posição que eu acho que a gente tá muito bem servido também. Que é de lateral esquerdo. Eu vou botar Esquivel, Fernando e Vinícius Cauê. Como esses laterais esquerdos. Vou botar um pouquinho mais à frente. Pra que a gente não não se atrapalhe aqui. Vou botar V, Cauê, tá? Cara, é o seguinte. Eu acho que a distribuição da nossa lateral esquerda é... Talvez um dos principais setores, assim, em relação ao equilíbrio. porque você tem um cara muito bom, um cara que é de seleção, um cara de características diferentes que concorre com esse cara de seleção que também é muito bom, e você tem um jovem da base sendo essa terceira opção. Se a gente tivesse essa distribuição em todos os setores, eu seria muito feliz. Eu acho que aí a gente tem uma distribuição interessante. Os Kiv, eu acho que atingem um patamar foda. Até porque não sei se jogou mais que o Fernando, acredito que sim. Mas, o Fernando, ele também pode fazer um grande 2024. Acho que em alguns momentos os dois podem jogar juntos. Não vejo essa impossibilidade. O Kiv construindo mais, o Fernando atacando mais espaço, podendo ser Ceala. Eu não sei se o próximo técnico vai manter esse esquema tático, mas é uma alternativa. E muito se falou da base em 2023. Cara, acho que o Vinicius Cal é uma grata surpresa. Até pelo que eu já vi em campeonatos paranaenses e tudo mais, o Vinicius Cal eu nunca me enchei os olhos não, mano. Mas eu acho que pode compor o elenco bem. Acho que teve jogos interessantes. Teve, infelizmente, aquela expulsão contra o Fluminense. Mas acho que de maneira geral, assim, passou do teste um garoto à base que deu conta do recado ali nessa lateral esquerda. Então, acho que lateral esquerda funcionando também. Vou pra zaga. cara, a gente tem que ver a situação do Kaká, né? Mas eu manteria o Kaká. Eu manteria o Thiago Heleno. Mas calma, eu vou contar pra vocês que eu não manteria no mesmo status. Eu manteria o Kaique Rocha pra ser reserva. Acho um reserva ok. Tem altura, é jovem, pode evoluir. Foi me convencendo, principalmente nessa reta final de temporada. eu acho que a gente tem que ter pelo menos seis zagueiros, tá? Eu acho que a gente tem que ter pelo menos seis zagueiros. E por que eu tô com duas peças aqui? Porque eu tenho dúvida em relação a Pedro Henrique e Halter. Eu tenho bastante dúvida em relação a Pedro Henrique e Halter. Kaká! Eu acho que, apesar de oscilações no momento final da temporada, eu acho que ele passou no teste pra ser contratado. Zagueiro de marcação agressiva, rápido. Quando joga sério, eu acho que dá uma resposta muito legal. O Thiago, cara, assim, apesar de tudo que aconteceu na temporada, é um Thiago Heleno que, pra mim, ainda é uma referência pro clube, um líder. Acho que não tem que ter esse status de titular absoluto. Acho que em 2024 vai ser uma mudança de panorama ali pro Thiago Heleno. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um zagueiro pra se manter no elenco. o Kaique Rocha, como eu falei, é um cara de altura, de bom físico, acho que pode evoluir pro banco de reservas, assim, acho uma boa opção. Não manteria o Matheus Felipe, não manteria o Matheus Felipe. E eu, assim, Pedro Henrique, cara, é um cara que tá no grupo e tal, se chegar uma proposta, eu venderia, e o Lucas Halter, eu manteria, tá? Eu acho que o campeonato brasileiro que o Lucas Halter fez foi de um nível muito alto, melhor que qualquer zagueiro nosso. Ah, Tiago, mas ele falhou no jogo tal, falhou no jogo tal, falhou, mas eu manteria o Lucas Halter, pelo menos, em um primeiro momento. Ah, Tiago, mas se chegar a proposta do Flamengo pro Lucas Halter, aí vende, aí não tem muito o que fazer. Aí acaba vendendo. Mas, acho que esse quinteto de zaga é um quinteto melhor que a gente teve aí nas últimas temporadas como um todo, eu não lembro de nenhum tão bom quanto, tá? Nenhum tão bom quanto. Isso significa que essa zaga não vai falhar? Não. Isso significa que a gente não pode contratar zagueiros melhores? Também não. Mas eu acho que é um quinteto ok. Volância. Volância. Eric. Vou botar o 10 pro Fernandinho, né? E eu vou botar o número 11, Hugo Moura. Hugo Moura. Ah, Tiago. E o Alex Santana. Cara, eu não gostaria que o Alex ficasse. É um cara importante pra história do clube, um cara que fez um gol muito decisivo, mas eu não gostaria que o Alex ficasse. O Eric. Eu também repensaria o patamar do Eric, assim como repensaria do Thiago, assim como repensaria do Bento, mas eu repensaria o patamar do Eric. Acho que é um Eric que criou muitas dúvidas nessa temporada. Eu acho que teve oscilações bem complicadas, bem complicadas mesmo. O Fernandinho adoraria que ficasse, pensaria num esquema que protegesse mais o Fernandinho, que ele não precisasse correr tanto, que ele não precisasse disputar tanto, mas gostaria da permanência, acho que é um líder, acho que é uma referência, acho que tecnicamente é muito acima, acho que num contexto físico, onde ele sai potencializado, eu acho que ele tem chance de desequilibrar, sim. E o Gumoura eu acho um bom volante de reserva. É um caso muito parecido pra mim do Kaique Rocha. Não é um fenômeno, mas é um volante de reserva ok, até pelo patamar financeiro do Atlético, acho que tem um potencial de evolução, acho que vinha até bem quando teve aquela oportunidade titular, quando São Paulo não foi tão bem, mas eu manteria o Gumoura. Aí agora a gente vai pra meia, a gente vai pros meias. Cara, essa aqui talvez seja uma das posições que eu mais me empolgue pelas possibilidades, tá? Mais me empolgue pelas possibilidades. Acho que a gente tem possibilidade de ter pelo menos seis meias no elenco, podendo jogar um pelo lado, outro pelo outro, enfim, mas jogadores de mais construção. Que são? Eu vou botar Zapele, acho que vai ser uma temporada da Zassa do Zapele. Eu manteria o Bueno, tá? Eu não vou mentir não, é o último ano de contrato do Bueno, acho que o Bueno nessas duas temporadas de Atlético, ele foi muito bem, foi muito bem, acima da minha expectativa, um dos meias que mais criou chance no Campeonato Brasileiro, um dos melhores meias da competição, então os dois acho que ficariam, acho que é um cara mais experiente também, pra servir como referência. Bota o Christian mais como meia do que como volante, acho que é uma tendência até pra temporada que vem um Christian jogando um pouco mais à frente, acho que, assim, é um desafio do Christian se manter saudável, porque a qualidade do Christian é inquestionável, eu tenho uma expectativa muito grande de enviar a dupla Christian e o Zapele juntos pela jovialidade, pela capacidade de tirar coelhos da cartola, pela capacidade de criar situações ali ofensivas em espaço curto, sabe, o Zapele tenho muita expectativa nele, a velocidade de reação, a capacidade de estar sempre alguns segundos na frente do marcador, me impressiona muito, muito, capacidade de jogar em espaço curto, acho que vem entrando na área pra finalizar mais, precisa finalizar melhor, mas pelos jogos que eu vi do Belgrano já é um cara que se posiciona de maneira mais agressiva, então, gosto de poder contar com o Bruno Zapele. Aí você tem mais três jogadores que eu acho que eu contei errado, eu vou tirar um. O que que seriam esses outros dois meias, cara? Um seria Dudu Scheidt, óbvio, passando pelo crivo do Campeonato Estadual, a gente sabe que agora o Atlético vai poder voltar com os aspirantes pro Campeonato Estadual e o Dudu Scheidt vai ser um desses jogadores, o outro é o Jader, o Jader também é um cara que me agrada muito nesse sentido, porque vem de uma experiência internacional, de um time cascudo, que jogou Libertadores e tudo mais, já tinha ido bem em algum momento na temporada 2021 do Atlético, fica fora essas duas temporadas, basicamente, mas sempre tive uma expectativa muito boa do Jader de ser um jogador até parecido com o Bueno de entrada na área, batida de média e longa distância, condução de bola, então eu acho que tendo os jogadores à frente de Jader e Dudu, eles podem compor bem o elenco. E a gente vê, assim, cara, como a gente pode sim, tá ligado, ter a base do Atlético com um papel importante dentro do grupo, não precisam ser verdadeiros protagonistas, mas se a gente for ver essa conta aqui, eu vou botar todos de laranja, tá? Eu acho que a gente pode realmente ver uma base que faz a diferença, cara, não precisa escantear a base como a gente escanteou essa temporada, é óbvio, a gente pode ter uma surpresa ou outra ao longo do ano, vai que o Chiquete faz um grande campeonato paranaense, pode acontecer, sabe? Pode ser que o Chiquete ele desequilibre e a gente veja, porra, esse cara faz parte do grupo principal, mas num primeiro momento quem eu olho com mais expectativa por acreditar que está mais pronto são esses, sabe? E olha, a gente já está falando de quatro no gol, dois na defesa, a gente está falando de nove jogadores da base nesse elenco que a gente está montando e a gente ainda nem terminou. Agora a gente vai para o ataque, vamos dividir em ponta e comando do ataque? Comando do ataque, cara, não tem muito mistério não, emprestaria o RH, deixaria o Pablo sendo esse meio atacante, ah, Thiago, quantos você contrataria para o ataque? Mais dois, porque eu vejo muito o Pablo em algum momento dando alguns passinhos para trás e se juntando essa parte dos meias, mas acho que o Pablo ainda é um sobrevivente nesse ataque, eu não manteria o William Bigode, não manteria o... e eu manteria o... eu traria o Matheus Babi, por uma experiência parecida com o Dudu Chait, com o Jader, com o Halter, jogador para ver ali no Paranaense, testar no começo de temporada um investimento alto por parte do Atlético, então assim, eu buscaria trazer o Babi. Para o lado do campo, Canobio Coetho, acho que termina a temporada em alta de alguma forma, acho que são jogadores assim que a gente pode olhar com com outros olhos, olhares de mais afirmação para Canobio Coetho, principalmente pelo segundo semestre de 2023, acho que o Canobio faz uma temporada um pouco mais sólida que a do Coetho, o Coetho encaixa mais com esse ala, acho o esquema interessante para a gente jogar a temporada que vem, mas acho que finalmente existe mais um sentimento de afirmação, e o outro que eu botaria como ponta é o Romulo, mano, eu não abriria a mão do Romulo não, óbvio, manteria ele em outro patamar no elenco, não sendo uma das principais alternativas no banco, mas acho o Romulo um cara alto, competitivo, já participou muito bem de jogo grande, já participou muito bem de momentos decisivos para o clube, então pensaria no Romulo, Canobio e Coetho aqui ficando. Ah, Thiago, esses jogadores todos vão ficar, não sei, tá? Isso seria quem eu manteria num primeiro momento, então a gente fala de 4 no gol, 5 na zaga 9, 3 na lateral 12, 3 na volância 15, 5 na meia 20, o Pablo e Babi na frente 22, 3 pontas 25, eu, eu, Thiago, trabalharia com um elenco maior essa temporada. Ah, mas aí X ou Y fica desmotivado, irmão, precisa ter gestão, precisa ter rotação, não adianta a gente querer uma temporada inteira sem rodar a equipe. Quem eu traria? Nesse cenário aí, pelo menos, tá? Dois laterais direitos, eu não ficaria nem com o Madson, nem com o Bruno Pérez, eu traria mais um volante, tá? No mínimo, eu traria mais um ponta, no mínimo, acabando as peças vermelhas, eu traria mais um atacante, no mínimo. Vou botar até dois pontos isso aqui, mano. Então, assim, num primeiro momento, acho que o Atlético precisa de 3, 2, 3, tá? Tá ligado? 4, 5, 5, no mínimo. Ah, Thiago, mas eu não gosto do Lucas Halter, não gosto do Pedro Henrique, acho que a gente precisa de mais zagueiros. Beleza, eu acho que essa rotação e essa troca, ela pode acontecer. Num primeiro momento, eu contaria com essas peças, acho um elenco jovem, acho um elenco que precisa, assim, de referências, tanto em questão de liderança, quanto referências técnicas, se quiser brigar com algo maior. Acho ótimo o Atlético buscar operário, o jogador físico, o jogador que dê sustentação a uma temporada longa, mas precisa, pelo menos, de duas grandes referências. E de preferência no lado do campo e no ataque. Se a gente tiver um grande centroavante, se a gente tiver um ponta foda, eu acho que a gente tem tudo pra fazer uma grande temporada. Assim, tá longe de ser um elenco que precisa ser 300% reformulado. Eu acho que com cuidado, com uma boa distribuição das peças, a gente tem algum cenário aí positivo. Óbvio, desses nomes que eu tô trazendo, Dudu Scheidt, Jader, próprio Babi, o próprio Lucas Halter, são incógnitas. Alguns podem dar uma resposta boa, uma resposta ruim, mas é num primeiro momento. A gente tá projetando uma temporada que a outra ainda nem terminou. Mas, nessa brincadeira que a gente fez, eu... eu iria pra esse cenário. Ah, Thiago, você montaria o seu time titular como, nesse primeiro momento? Sendo sincero, sincero, hoje, se eu pudesse montar o time titular, pra temporada que vem, Léo no gol, temporada reta, final do Bento, me decepcionou muito, então, num primeiro momento, Léo, eu venho de esquível e Fernando, e eu venho num primeiro momento de Halter e Kaká. Acho a temporada do Halter melhor que do... Acho a temporada do Halter melhor do que do Thiago Heleno. Acho que a maioria acha também, tá? Bota o Fernando de ala aqui. Tira os dois falsos laterais direitos isso aqui, já que eles não existem. Aí, num primeiro momento, Coelho vira meu lateral pelo lado direito, meu ala pelo lado direito, Fernando pelo lado esquerdo. Cara, num primeiro momento, não vou inventar muito nesse setor aqui, não. Eric, Fernandinho, quem sabe, com um pouco mais de físico, o Eric não volta a competir um pouco mais. Agora, na frente, fodeu, hein? com essas peças aqui, tá? Sai Babi, sai essa contratação, sai... sai Rômulo, sai Jader, sai Dudu Scheidt. Minha concorrência fica nesses, tá? Zapele, Bueno, Canóbio e Christian. Mano, acho que vai chorar pro Fernando, tá? Chora pro Fernando. Vem Christian, sai Bueno, Canóbio zapele. Num primeiro momento, com o que tem, é isso. Mas, óbvio, a gente tem ótimas opções. Fernando é uma ótima opção, Bueno é uma ótima opção, é... Tiago Heleno, querendo ou não, pra Zaga, eu acho uma ótima opção. Você ter o Rômulo é uma boa opção. Então, assim, num primeiro momento, talvez meu time titular seria por aí. E o seu? Ficou longo o conteúdo, né? Mas acho que ficou maneiro, mano. Acho que ficou bem maneiro o conteúdo. Quem a gente pode contar pra 2024? A minha resposta tá aí. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau. Tchau, tchau.